Oi, eu sou a Isabela, estudante de biotecnologia, e eu vou apresentar o projeto intitulado Cristalização de Fito-Cistatina Recombinante do Pêssego em Complexo com a Copaína. Bom, as fito-cistatinas são proteínas com grande potencial biotecnológico porque elas exercem várias funções na planta, principalmente ligadas ao desenvolvimento. E elas também atuam no trato intestinal de insetos, aumentando a resistência das plantas a esse tipo de pragas. A função dessa proteína se dá por meio da sua habilidade de se ligar no site ativo da cisteina proteases no meio de dois loops e da região N-terminal, ou seja, ela age como pseudosubstrato. Essas proteínas, elas existem tanto na forma manomérica e dimérica, ou com oligômeros maiores. E essa interconvenção se dá por domenço-op, em que um manômero se desnovela parcialmente, se liga a outro e forma um dímero, que é inativo porque ele não tem os loops disponíveis para se ligar no site ativo da cisteina proteases. Esse processo de domenço-op é capaz de regular a atividade da cisteina proteases, e por conta disso, é muito importante entender os mecanismos por trás desse processo. Dessa forma, o objetivo do trabalho consiste em realizar uma caracterização estrutural por meio da bifomática de uma fitocitatina do pêssego, a nível das estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Para a análise da estrutura primária, foram selecionadas cinco sequências de fitocitatinas de espécies diferentes por meio do proteínio da Bang e foi realizado um alinhamento entre elas no clustal. A predição da estrutura secundária foi feita por meio do PsyPred, e para a estrutura terciária e quaternária foram utilizadas duas metodologias, sendo a modelagem por homologia, em que se utiliza a estrutura tridimensional já resolvida de uma proteína como molde para gerar o modelo da nossa proteína de interesse, via Modeler e por Deep Learning, em que por meio de uma rede general é gerado alinhamento múltiplo de sequências de proteínas relacionadas evolutivamente, detectando correlações entre elas e prever as coordenadas dos átomos da proteína, por meio do alfa-fold. Esses modelos foram validados pelo MoPropt, Verify3D e ProzaWeb, e os monômeros foram refinados por um software que opera a partir de dinâmica molecular. Analisando a estrutura primária, vemos que há alguns motivos conservados, entre eles as glicinas do N-terminal, o QVG e o PW, que estão diretamente relacionados com a ligação da proteína no sítio ativo da cisteina proteases. Nós também temos um motivo lar-fave bastante conservado, e nós temos a ausência de cisteínas na proteína, ou seja, ela não realiza ligações de sufeito. Analisando a estrutura secundária, vemos que ela é basicamente formada por folhas beta ligadas por loops, e que só há uma alfa-X. Nós também vemos que aqueles motivos conservados, eles foram preditos com uma boa quantidade de confiança. Ao analisar os modelos gerados por homologia, aqui nós temos um monômero utilizando a fitossistatina do Taro como molde, e esse modelo, ele foi avaliado dentro de alguns parâmetros, como por exemplo, o gráfico de Ramachandran, em que ele teve uma boa quantidade de resíduos favoráveis, e uma porcentagem aceitável dentro dos não permitidos. Tivemos um bom valor de Clash-Score, que representa o número de conflitos graves por mil átomos, um bom valor de Malprobit-Score, que consiste em uma combinação normalizada do Clash-Score, análise de rotâmetros e avaliações do Ramachandran, e um bom valor de ProzaWeb, que mede a energia do modelo. Em relação a esses três parâmetros, quanto menor o score, melhor. O Verify 3D, que analisa a compatibilidade da sequência de aminoácidos com a estrutura tridimensional, ficou abaixo do esperado. Já analisando o modelo gerado pelo AlphaFold, nós podemos ver que todos os parâmetros estão melhores, ou seja, essa predição foi mais acurada, mas apesar disso, o Verify 3D ainda não foi bom o suficiente. Agora, analisando os dímeros, aqui nós vemos o dímero gerado pelo molde, utilizando a fitossistatina do lúpulo como molde. Nós podemos ver que as informações adivindas do gráfico de Ramachandran foram boas, mas todos os outros parâmetros estão abaixo do esperado. Já o dímero gerado pelo AlphaFold, ele possui todos os parâmetros piores em relação ao dímero do molde, com exceção do Verify 3D, que é um pouco melhor, mas mesmo assim, está abaixo do esperado. Dessa forma, nós concluímos que as fitossistatinas possuem uma estrutura bastante conservada, e que houve uma boa correspondência de predição entre a estrutura secundária e terciária. Assim como os modelos para a estrutura tridimensional mostraram uma boa correspondência entre si, os monômeros bastante parecidos entre si, e os dímeros também parecidos entre si. E fica a necessidade de ensaios biofísicos para determinar como se dá a interconvenção entre as formas monoméricas e diméricas. Obrigada pela atenção.